Salve rapaziada, eu sou o Ian do canal E-Cortes Podcast e eu ganho mais de 3 mil dólares por mês só com o YouTube, sem aparecer e trabalhando apenas 4 horas por dia. Quer saber como? Clique no link da descrição. Você é louco, é da hora, mano, no drive-thru, você ir lá pra pegar um, sei lá, um lanjo, um meclanjo feliz, tá ligado? É muito bom, mas essas ideias. Dá suas ideias de pegadinha, qual que você aí foi a que te... Mano, que explodiu, assim que você lembra, quando eu fiz essa pegadinha mudou d'água pro vinho, a parada, tá ligado? Foi de jet ski. Interesseira do jet ski. Caralho, jet ski? Foi na época de interesseira. É porque o bagulho que dá certo, pô, agora tem que entender que o negócio que dá certo é coisa que ninguém faz, pô. Ou nem sempre, né? Mas, tipo, quando eu comecei a ver os bagulho que ninguém fazia, ninguém tinha disposição pra fazer, o cara, pô, eu vou fazer essa pôrra. Ninguém faz, eu vou fazer, seu diferente, tá ligado? Aí, tipo, pô, tava na época do interesseira. Da hornética, do camalho, né? Não sei o quê, pôrra, eu tenho jet ski. Vamos fazer essa pôrra. Aí, fui pra praia e fiz. Aí, postei no Facebook e no YouTube. Aí, primeiro, começou a viralizar no Facebook. Aí, depois do tempo, o YouTube nada. Acho que deu uns... Deu uns 15 a 20 dias, começou a subir no YouTube, um milhão e tal. Aí, com três meses, só que esse vídeo eu cheguei a 100 mil. Caralho! Aí, comecei a postar as doideiras lá. E deu... Dessas de pegadinha, teve um que você falou... Cara, essa pegadinha foi a que eu mais gostei. Uma que você falou, mano, essa aqui eu gostei de gravar. Porque, às vezes, tem umas pegadinhas sem gostar, né? Sim, 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 sim. Não, sim. É porque, às vezes, você tem que ir, infelizmente ou felizmente, na onda. Tá ligado? Tipo, apare... É, tá ligado? Infelizmente, a gente vive disso. A gente tem que ter uma visualização. Então, nem sempre, nesse trabalho, a gente tem que fazer o que gosta. Tá ligado? Então, tipo, não que eu vá sair de casa emburrado. Ah, vou gravar. Mas, tipo... Ah, eu não aposto dessa ideia, eu não faria. Mas, sendo que eu fiz, e já me surpreendeu. Tipo, ah, eu andando com seguranças no centro da cidade. Eu fiz, porra... Que merda. Que merda, velho, tá ligado? Só que eu vi, eu comecei a ver um monte de comentários, só disse muitos likes, eu... Ah, então é isso que a galera quer ver, então é isso que eu vou postar. Tá ligado? E o bagulho viralizou de uma forma e outros vídeos, tá ligado? Eu comecei só... Eu só andando no centro da cidade com duas seguranças. Acabou. Olha que bagulho fácil. Tá ligado? Aí, no Shop também, virou uma série. Tipo do pepino, tá ligado? Mas o do pepino, eu sempre soube que dá bom, porque a galera gosta de ver isso. Então, eu ia até te perguntar dessa... Do desafio do pepino. Da onde que veio isso aí? Você copiou uma ideia de alguém? Você criou? Você veio em algum lugar? Como é que foi? Na verdade, isso vem do YouTube. Essa ideia de... Já veio do hype. Já veio do hype. E sempre tem essas pegadinhas assim. É tipo essas pegadinhas antigas de ir volando, SBT. Então tem as pegadinhas, tipo, que sempre existiu. Aí a galera vem e diz que inventa. E tipo, eu fico mó puto quando o cara vai lá e faz um bagulho e a galera fez. Não, tá copiando. Não, não sei o que. É mó chato. É, é pra caralho. Tá ligado? Porque tipo, se eu fizesse o do carrinho, lá do reboque, e se o balião fizesse do carrinho... Foi o do copo, foi o do reboque. Do reboque. Se ele fizesse, foda-se, véi. Era dois conteúdos diferentes. Essa é a mesma coisa, mas foda-se. E tipo, a galera... E eu via mais antigamente isso. Que a galera ficava com muita raiva. Ah, tá copiando não sei quem. Ah, tá copiando não sei quem. Mas tipo, geralmente os conteúdos que explodem no Brasil já vêm de fora, pô. A galera já pega ideia de fora. Então tipo, é pra ser uma coisa normal, tá ligado? Não é pra ser uma cópia. Então a gente tem que criar conteúdo. E o Rick Porta é isso. É o bagulho do que é igual, mas é diferente, cara. Sim. É igual, mas é diferente. Tá ligado? É isso aí. Porque é o mesmo... Diferente dos iguais. É diferente dos iguais. É o parceiro nosso. É diferente dos iguais. E é isso aí mesmo, mano. É que nem o próprio podcast, véi. Mano, sim, tá ligado? Ah, tá surgindo o flow, tá surgindo o large, pode ficar estourado. Ah, não vou fazer porque já tem. Já tá. Aí vocês são cópia? Eles são cópia? O outro é cópia? O Gabriel é cópia? Sim. Aí se a gente fizer, ah, tá copiando fulano, tá copiando assim. Como se os cara que fez não pegaram de alguém, tá ligado? Sempre assim. Mano, e pra você, um exemplo, se o Balian grava um vídeo, o mesmo vídeo que você, é muito bom, mano. Que seu vídeo vai recomendar no dele, o seu que, ó. Isso, isso é ajudando o outro, véi. Mas a galera não vê isso, não. Não, a galera quer ser melhor que o outro hoje dia. É isso, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu falei, caralho, mano, você é louco esse bagulho de... As ideias que você vê na internet aí, o povo pensa que, ah, tá copiando um outro. Mas mal sabe que isso ajuda pra caramba a gente. É, né? Tá ligado? Nós youtubers, assim, ave maria, muito bom, mano. Bom demais. Oi, de pegadinha mais difícil de fazer da vida se formar nessa daqui, foi tensa, foi barra. Mas tive que fazer por fazer, tá ligado? Tipo isso. Porque, como você falou, teve a que você gosta, né? Que você gostou, foi, mano. Essa aqui eu quero fazer mesmo, isso aqui vai ser da hora. Mas aqui você falou, mano, essa aqui vai dar merda. A que eu não quis? A que você não quis fazer, mas fez porque o pessoal pediu, por exemplo. Ah, sempre eu fazia desafio com a polícia, né, véi? Nossa, fazer com a polícia é treta, hein? Você fez bastante com a polícia? Eu já fiz umas três ou quatro. Caralho, com a polícia é treta, hein? É treta. Mas, tipo, o cara iniciando o canal, querendo a visualização, querendo a porra toda, o cara dá uma de machão e vai. Coisa que hoje eu não faço, eu me arrependo. Só que, tipo, aí eu chegava na polícia e dizia, ah, tô vendendo um crack aqui. Isso aqui é uma figurinha de jogador, tá ligado? Mas pra chegar, véi, pra chegar lá, a viatura lá com dois policiais, porra, você é muito cara de pau, pô. Aí eu ia e voltava. Aí eu ia, expirava, porque, tipo, o cara vai e me empreendia, tá ligado? Caralho. Outro também, cheguei numa policial e fiz, vamos brincar de polícia ladrão? Tá ligado? Tá ligado? O bagulho que hoje eu vejo que não vale, tá ligado? Não vale esses negócios por visualização. Eles percebiam que tava gravando? Não, mas depois eu tenho que voltar, explicar porque a pegadinha e tal. Claro que eles não aceitam, né? Eles iam ficar puto. Na época eu manchei o rosto e tal. Mas aí, quando eu fui ver a parada, quando eu me toquei, eu fiz, peraí, pô. Tô fazendo esse bagulho errado, não é assim, tá ligado? Eu não quero ter problema, quero crescer de boa. Tá ligado? Porque eu ia trazer um problema a mais, tanto que gerou a minha casa de papel, né? E isso, pegaram esses vídeos com a polícia e botaram no meio do inquérito. Caralho, mano. Foi tudo, tudo... Juntou tudo, fez tudo no pulão, tá ligado? É, toma aí a piada. Obrigado por assistir o canal Icotes Podcast. Clique no gostei e inscreva-se.